Graças a Deus Até já me esqueço que um dia alguém já me fez sofrer Me fez o seu gato sapato e nunca me deu valor Me dá você e não vale nada É se o teu amor é solfajada Já não quero mais ouvir falar de ti Me dá você e não vale nada É se o teu amor é solfajada Já não quero mais ouvir falar teu nome Vai doer, vai doer Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher Vai doer, vai doer Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher O nosso mal botava doce, bem doce, baby, baby, yeah Mas tu viste o que não vias em mim, outro homem, baby Trocaste o amor por interesses Estragaste o nosso louvo com esse win Achavas que ele era tudo, tudo pra ti E hoje tu me vens dizer que queres voltar Miura não batas bem Você não bate bem Você não vale nada É se o teu amor é solfajada Já não quero mais ouvir falar teu nome Vai doer, vai doer, vai doer, quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher Vai doer, vai doer, vai doer Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher O teu amor não era verdade O teu querido não era verdade, da-di, da-di O teu te amo não era verdade Tudo que dizia não era verdade Vai doer, vai doer, vai doer Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Quando me visco outra mulher Quando me visco outra mulher Amém. Amém.